Olá meus amigos, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Bom, meus amigos, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton alertou que os Estados Unidos devem agir para regulamentar as criptomoedas perante a manipulação por agentes estatais e não estatais desses ativos e de outras tecnologias para desestabilizar o dólar. Em entrevista a Rachel Maddow, Clinton fez seus comentários em meio a uma ampla conversa sobre os Estados como China e Rússia estarem manipulando a tecnologia, incluindo redes sociais, plataformas de tecnologia e criptomoedas. Clinton chamou a atenção para a necessidade de regulamentar os mercados de criptomoedas, destacando a combinação de redes sociais, os algoritmos que direcionam as redes sociais, o acúmulo de quantias ainda maiores de dinheiro por meio do controle de blockchains específicos de criptomoedas. Estamos analisando não apenas Estados como China ou Rússia, que estão manipulando tecnologia de todos os tipos a seu favor. Estamos analisando agentes não estatais, sejam em conjunto com Estados ou sozinhos, que estão desestabilizando países e desestabilizando o dólar como moeda de reserva, acrescentou. Essa não é a primeira vez que Clinton alerta sobre as ameaças à segurança nacional apresentadas pelas criptomoedas. Na semana passada, Clinton havia afirmado que criptomoedas podem prejudicar o dólar americano, alertando que, nas mãos erradas ou em aliança com pessoas erradas, a criptomoedas pode ser uma ameaça direta à nação dos Estados Unidos e mercados globais. Em meio ao alerta mais recente, Clinton pôs pressão para que a administração de Biden tome medidas. Existem tantas grandes questões que a administração Biden deve abordar, apenas acho que não temos muito tempo. Bom, meus queridos, isso aí é o que eu chamo de medo de perder a soberania.